E aí, como que tá? Vamos lá, diz aí pra nós Salve, salve, corujada Tudo numa boa? Que maravilha, que maravilha Que maravilha, que maravilha Hoje a coruja acústica Posou aqui na casa de cultura Mário Quintana A casa recebe esse nome, pois hospedou Durante 14 anos O ilustre poeta brasileiro Mário Quintana Aqui automaticamente de novo Dá um time, dá um time Não tá aí, deixa eu pensar Salve, salve, corujada Tudo numa boa? Que maravilha